GROK GAME Vou pro meio de cânico assim que chegar na cidade. Tem umas molas fora do lugar. Eu dormi que nem um pussarim. Você tem um ombro bom de apoiar. Não queria não, mas tá na hora de eu puxar minhas carroças. Tu não consegue sentar e relaxar, né não? Hum, não faz minhas moda. Fiz as paz com o clã. É, mas tem o mesmo assunto. Opa! Ontem à noite, quando nós tava falando com o Saúl... Obrigada por ficar do meu lado. Mas tem uma coisa. Os espectro, a invasão... É o começo de uns negócios e nós vai ter que se preparar. O Saúl vai ajeitar tudo no campamento. Já eu... Você o quê? Os Hafen quer descobrir nossas rotas, né? Então é a vez dos Aldecaldo. Temos que preparar o terreno. Mais uma coisa. Seu pagamento... Cuida bem dele. Ele me serviu tão bem. Ele tá em boas mãos, Panan. Tô sabendo. Tô sabendo. Opa! Obrigada. Mais uma vez. Se cuida direitinho. Tu também, Panan. E lembra. Tô te devendo. Tô te devendo. Toda com esse vinculões lhe. Partiu então. Vou dar um salto aqui no vídeo. Vamos até o Takemuro conversar com ele. E o Takemuro tá nesse prédio aqui. Eu vou conversar adentroal. Bazar né? E aí a gente conversando com ele a gente vai pra... O que eu acredito que será uma das últimas missões do game. É... É, rapaz, o jogo tá acertado aqui no canal porque realmente eu tô desmotivado, mas tem pessoas que gostaram, tem pessoas que não gostaram, tem muitos defeitos no jogo realmente, poderia ser melhor, mas vamos até zerar como foi prometido né, vamos lá conversar aqui com o cara aqui, vamos ver com o Takemuro o que ele vai falar. Como eu me sinto, comi aquele tal de hambúrguer de ração. Ah, e aí, achou gostoso? Pergunta pro cara de baixo, o desfile já vai começar, ajustei os dados da Okada-san, aconselho você examinar-os. Pra começar, o Mauari funciona. Bem melhor do que eu imaginava. Nossos olhos e ouvidos estão na sala de guarda, observei a CCTV e sei onde os atiradores estão posicionados. São um trio, você precisa derrubar cada um deles, antes que façam mesmo comigo. Há várias formas de chegar neles, o primeiro tá por perto, então não vai ser um problema, o segundo é pior, você vai ter que escarar. Já o terceiro tá escondido na passareira acima da rua. Cá estamos, a plataforma da Hanako-sama vai parar aqui perto da saída de emergência que usaremos quando tudo acabar. Destes pontos, você terá uma vista perena do desfile, mas os atiradores verão ainda melhor. Se te notarem, Vapo, não existirá mais ladrão. Se for perigoso, considere que devo pular no ar ecórico, entrar por uma janela e ficar cara a cara com a Hanako-sama. A última parte é o que mais me assusta. Tudo claro? Estamos prontos. O plano é fudido pra caralho, mas ainda tô aqui. Eu sei, eu te agradeço por isso. Me agradece quando der certo, agora se posiciona. Pois bem, aguarde meu sinal. Toma cuidado, Goro. Tô posicionado. Os arigóricos começaram a se mover. Kramer, cê te toma cuidado pra não achar drones da Arasaka. Também vi uma trilha lente com o uniforme da Arasaka, escondida em algum lugar. Tá, pronto pra seguir. Então vamos comissão. Você tem que chegar nos atiradores antes do ar ecórico da Hanako aparecer. Saburo Arasaka. É o som de uma chã. Beleza, galera. Agora eu tenho que chegar até o próximo ponto. E a bater aí os atiradores de elite nessa missão. Eu vou subir as escadas aqui. Depois da gente feia junto aqui. Tá rolando aí um speed, né? Um speed bacana. É que legal, até vem. Tá legal esse limite aqui, mas... Tem uma armadilha aqui. Eu pleco em cima. De bola. E aí eles conversam muito. Então assim, eu vou deixar rolando aí, galera, a gameplay. E vocês vão vendo aí que eu tenho que abater um salafrara ali. E nós vamos até o boss aqui. Tem um... Nós vamos enfrentar um boss. Então acompanha aquele play aí. Aqui no boss eu comento com vocês como vencer o boss. Eu vou deixar rolando aí um salafrara ali. Eu vou deixar rolando aí. 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 Maluco barbudo perto do estande de balões. Tô de ouro. Patrulha, manter posição. Sacada, dois andares pra cima. Mulher de vermelho. Eu acho que tá armada. Abortar. Repito, abortar. Ela tá segurando um binóculos. Pega o maluco. Ouro, já derrubei o mais próximo. Agora você deve pular na sacada, ver a seta verde e pegar o elevador. Pegue a passareira acima pra cruzar a rua. Ah, vão tudo pra puta que pariu. E nem deram o trabalho de liberar o corpo. E não tem nenhuma situação sem a porra do corpo. E erram, assassinos, ladrões do caralho. É isso que eles são. E é importante. Oda tá falando com alguém. Vou te conectar. Nós dois vamos ouvir. De novo, a segurança não é boa. Não atende as nossas mãos. A Hanako-sama não deveria estar aqui. Tu tá questionando as ordens do Yorinopo. Vai no seu trabalho, porra. Entendido. Câmbio desligo. Como esperávamos. Oda tá aqui. Falo com você se sobrar de ouro. O silêncio não é de ouro. É o som de uma chama. É o som de uma chama. É o som de uma chama. Saburo Arasaka no dia 3 de março de 1916. ado. É o som de uma chama. O que é o som de um? Não é? É oおおio. Câmbio desliga. Está aqui. Save the Who? É o som de uma chama. Vamos lá. Sei dá para mim. Eu tô te avisando, não faz isso Eu conheço esse ogro cheio de implante. É o puto do Adam Smasher. O cara que te matou, né? Cara, o filho da puta nem é humano. Mas aí, quer saber? Que bom que ele tá aqui. Que bom? Pois é, despertei no mundo sem o sabor. Vou ter que me contentar com o Smasher. Vai ter que se contentar? Tu tá aí doidão da cabeça. Tá bom, beleza. Vamos nessa. É o teu dedo. Tanto encontra a área de manutenção. Você pode subir por lá. A passarela não me parece estável. Será que o Takemura não armou pra gente? O filho da puta quase cair. Muito cuidado. Tente não chamar a atenção. Eu te falei. É o som de uma chama. Saburo Arasaka no dia 3 de março de 1942, em um acantamento de preguiões, depois que seu carro foi derrubado na ilha de Guadalcanal. Saburo Arasaka, que não tem o espírito espalhado. Você vai ter que descer de algum jeito. Tome cuidado. Sim, Masakura. Sem curaça. Por isso de você vivo, não de um prodóvio. Vídeo-não. Número. Falado. Dos amigos, familiares ou companheiros de negócios. São vários inimigos. Não é uma coincidência, eu estou falando deles nessa cidade. Foi há 50 anos em Night City que nossos inimigos mostraram que eu sou. Um arco-covarde de terrorismo que tomou milhares de vidas. Vidas dos funcionários da Arasaka Corporation. Vidas dos cidadãos de Night City. A torre Arasaka desmoronou. Mesmo assim... Seu Pinarco ainda está enriquecido das coberturas e dos arranha-se. Erguido com mais força e resistência do que nunca. Recentemente... Meu pai foi um ato de violência igualmente covarde. Só mais os metros de ele é seu. ...o mundo de valores que todos nós compartilhamos. Mas como Night City é testemunha, Arasaka Botonês... ...o lugar dessa aprovação mais pobre... Mãe, não deixe. O que os soldados dizem? Alvo abatido. Como ouvi isso? Você vai encontrar a porta da escadaria no fim da Zara. É o caminho mais curto pro próximo atirador. Ele se posicionou bem alto. Vou te avisando. Saia com as mãos pra cima agora! Ei! Vê! É o Woda de novo! Escuta! Anunciar que a segurança pública foi comprometida. Ela precisa ser extraída. Agora mesmo! Vai ver o que é? A irmã! É mais que a parte de seus diretores! Qual é o seu problema? Pergunte ao seu jeito! A imagem da Arasaka ou a vida da irmã! Controle! Cabe o deslevo! Ouvindo isso! Eles sabem de algo! Talvez até demais! Vamos nos atureçar! Ele tomou! Tanto encontra a área de manutenção! Você pode subir por lá! E se isso não der certo, você pode usar a passagem à direita! Tome cuidado com os chatos dos alegóricos! A não ser que queira fritar! É bom ficar de c... Esses canos são resistentes! Tente escalar! Têm. Tão estar groupados… Tr Herausforder umomedal. Tão discovery. Se inscreva no canal. 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 Você tem que se livrar dela. Não poderemos invadir o Alegórico de outra forma. Ela está escondida em um prédio residencial inacabado. Perto do segundo atirador. Beleza, estou a caminho. Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. E aí, se inscreva no canal. E aí, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, 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 se inscreva no canal.